Havia um tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Havia um medo e a timidez Todo um lado que você nunca viu E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo afim Era o começo que o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu ando correndo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa, o que me resta É encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo do meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo E o meu desejo Se perdeu de mim E agora é tarde Acordo tarde Do meu lado alguém que eu nem conhecia Outra criança Outra criança Adulterada Adulterada Pelos anos que a pintura escondia Agora eu vejo aquele beijo Era o fim O fim Era o começo Que o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo Que o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo